O SAAI, Serviço Autônimo de Água e Esgoto de Governador Vladares, começa a receber a partir desse mês o pagamento por meio do PIX. Olha a novidade, os usuários vão receber as contas enviadas mensalmente pela autarquia com o QR Code impresso, né? Basta usar o aplicativo do banco e escanear o código para quitar o débito. Importante destacar que inicialmente o pagamento via PIX valerá apenas para a primeira via da fatura e que as outras formas de cobrança do SAAI permanecerão ainda via código de barras. Ah, boa novidade. Tudo é PIX aí. O PIX vai cantar agora lá no caixa do SAAI, né? É, ué.